Montevideo com sua arquitetura inconfundível, da cidade velha que preserva sua história. Montevideo dos uruguaios que dançam tango no sábado à noite e dão um show em plena praça. Montevideo dos Alfajores, do libertador dos uruguaios José Artigas, do Rio de la Plata e da Avenida Rambla. Da tradicional Parijada, nome difícil de pronunciar, tive que pedir ajuda. Parijada. Chega aqui do meu lado, Juan Carlos. Me ensina a dizer parrichada. Parrichada. Agora eu acertei, já que estou acertando a pronúncia, vamos conferir, o Juan Carlos vai explicar como é a comida típica mais tradicional do Uruguai. Parrichada. Parrichada. Vamos lá. Mais uma comida típica que agrada uruguaios e turistas. A Montevideo do ex-presidente José Pepe Mujica, que é lembrado por leis inovadoras como a que regulamenta o cultivo de cannabis e legaliza lojas que vendem sementes e outros itens. E a capital dos uruguaios foi, no último fim de semana, a capital internacional da luta por mais direitos para os trabalhadores. Trezentos representantes de setenta e três organizações sindicais de dezenove países debateram sobre os desafios da classe operária no atual contexto internacional. Foi o sétimo encontro sindical Nossa América, o ESNA. O Leonardo Batacha, daqui do meu lado, é do Uruguai e faz parte da coordenação do Nuestro América e vai explicar para nós que encontro é esse, Leonardo. Qual o principal objetivo do Nuestro América? Bem, o encontro sindical Nuestro América já está cumplindo oito anos. O encontro nació en Quito, no ano 2008, e é um espaço de unidade de acção das trabalhadoras e trabalhadores de toda a nossa América. Este encontro se desenvolveu em Montevideo, com uma boa participação de delegados internacionais, ao redor de 200, e também de delegados nacionais da central única do Uruguai, o PIT-CNT, e sobre o qual trabalhamos em três eixos fundamentais. O primeiro referido a a remetida, a contraofensiva imperialista contra os povos da América Latina, a defesa do direito de huelga e contra a criminalização da luta social. O segundo taller que se debatiu foi sobre os tratados de livre comercio, sua negatividade e sua forma depredadora sobre a economia de nossos povos, e as consequências que trae para nossos trabalhadores. O encontro aconteceu em locais como o Sindicato dos Bancários do Uruguai e na sede da Central Sindical Uruguaia, PIT-CNT. Auditório lotado de líderes sindicais de países como Panamá, Argentina, Chile, Brasil, Uruguai. Ivan é de Montevideo, mas já morou em Porto Alegre e por isso fala quase como um porto-alegrense. O maior sindicato de trabalhadores aqui do Uruguai é o da construção civil. Por isso eu estou ao lado do Ivan, que é diretor de formação sindical desse sindicato, que vai contar para nós como é que está a situação atual dos trabalhadores dessa categoria, Ivan. Olha, a situação atual tem mudado muito nos últimos 10 anos, por causa da luta dos trabalhadores, certamente, mas também porque a atividade no setor tem crescido muito, passando, por exemplo, de 2004, com 20 mil trabalhadores registrados, a uns 50 mil nesse momento de 2016. Então, aproveitando esse crescimento econômico geral do país, mas também particular do setor, é que o sindicato tem crescido. De 2004, a gente tinha uns 1.500 filiados ao sindicato, hoje estamos nos 28, 30 mil trabalhadores filiados ao sindicato, isto é, por em cima dos 60% de filiação. O evento teve a participação do cubano Ramon Labanino, do setor de inteligência antiterrorista de Cuba, preso nos Estados Unidos junto com outros quatro cubanos e libertados após pressão internacional. Perguntar, claro, a opinião dele sobre a questão dessa aproximação recente dos Estados Unidos com Cuba. Eu quero ver o que ele acha disso. E de Caxias do Sul, uma delegação formada por comerciários, metalúrgicos e outras categorias, participou do evento. Então, para nós, dos trabalhadores, é sempre importante trocar experiência, ouvir a realidade dos trabalhadores em outros países e também a própria luta política nesses países também, na América. Então, nós é sempre um aprendizado, trazer também a nossa experiência de luta, de trabalho, de organização e trocar experiências. Então, é um encontro importante, já que nós vivemos hoje na América uma grande ofensiva reacionária contra os direitos dos trabalhadores, contra governos populares. Eu acho que há uma resistência importante. Construir a unidade dos trabalhadores na América, para nós, é fundamental. Os trabalhadores de municípios vizinhos de Caxias também estavam representados. Primeiramente, a importância da nossa visão quanto ao momento que o Brasil passa e o sistema do capital da América do Sul está avançando sobre os direitos dos trabalhadores, interferindo muito no sistema de governo, em virtude de buscar cada vez mais o lucro. Isso a gente pode perceber aqui que não é só no Brasil, é a América do Sul como um todo, justamente, que propõe o encontro, fazer esse debate. As alternativas que a classe trabalhadora tem nesse momento de dificuldade e do avanço do capital sobre os direitos dos trabalhadores. A América Latina, nos últimos 10, 15 anos, veio com ações muito progressistas, tirando milhões de pessoas da pobreza, ou seja, incluindo as pessoas, melhorando um pouco a qualidade de vida. E, nesse momento, os países vêm crescendo menos. Isso, claro, é um reflexo de uma crise internacional, do avanço, digamos assim, sobre os governos progressistas também. E os trabalhadores precisam estar unidos e convictos de que a gente tem que buscar uma alternativa para voltar ao crescimento, à inclusão novamente, por justiça social. Para finalizar, a leitura de uma declaração final fechou o sétimo encontro no Extramérica. Entre as resoluções, um chamado para um ato continental no dia 4 de novembro a favor da democracia. O ESNA 2017 vai acontecer na Argentina. O ESNA O ESNA Feliz Alastina!